Fala Traders aqui quem vos fala é Trader Dell e neste vídeo aqui eu vou estar dando introdução a minha estratégia ou setup como vocês queiram chamar que é a FIMUV que é Fibonacci com movie Average que no caso é média móvel mas aqui no no meta-trade tá escrito como movie Average então tá aqui a movie Average então eu coloquei o nome da estratégia de FIMUV por causa do Fibonacci que eu uso na estratégia e por causa do movie Average que a média móvel de 80 que eu uso aqui também nessa primeira ideia aqui essa primeira introdução da estratégia eu vou estar passando primeiro uma ideia de como usar a média móvel beleza não é uma estratégia ainda mas é uma primeira ideia que pede como eu uso a média móvel então vou tá explicando primeiro algumas coisas sobre médias móveis no meu operacional beleza como eu enxergo a média móvel eu vou pro primeiro parâmetro então usa a média móvel primeiro para como suporte e resistência e como linha de tendência tranquilo então como que funciona essa ideia de usar a média móvel como suporte e resistência ó quando a média média móvel tá mais reta então a gente entende que o mercado tá lateral a média tá mais inclinada a gente entende que o mercado tá andando em tendência no caso aquele começou a subir querendo iniciar uma tendência mas já começou a inclinar para cima o mercado começou a descer mas já começou a inclinar para baixo beleza não tá explicando um pouco desses parâmetros então deixa eu ver se eu acho um exemplo legal aqui de quando o mercado em tendência que eu tô na HK50 HK50 tá bem lateral esses dias daqui para a gente achar uma ideia de tendência mas aqui ó aqui ficou legal beleza então como que eu vou usar a média móvel como substituindo a linha de tendência então tem um esses fundos aqui ó né eu vou marcar uma linha de tendência preciso de que eu preciso de no mínimo dois fundos então o preço fez esse fundo eu trouxe essa primeira ideia de linha de tendência ele vocês podem até usar a média móvel para me tiver colocar a melhor inclinação da linha de tendência então se você se traçar a linha de tendência assim ó opa nossa ficou fez aqui vocês traçaram a linha de tendência desse fundo e desse fundo tá certo beleza só que vocês veem que a média móvel ela tá reta aqui nesse momento ó né e a linha de tendência inclinada entendeu aí o preço começou a andar né e fez um novo fundo começou a subir então agora eu tenho esse fundo esse fundo esse fundo só que se vocês traçarem a linha de tendência assim ó você vê que já tá com mais confluência com a média tá vendo então faz mais sentido então eu uso um pouco a média móvel para ajustar a inclinação da minha linha de tendência tranquilo então pode ser usada também assim e o então você vai você vai primeiro você vai fazer uma primeira marcação de minha três que usa pavio vai deixar minha tendência assim de primeira instância né esperando que o preço toque na internet ele faz mais um novo fundo você pode fazer um novo ajuste que é o que a gente geralmente faz ó então eu peguei esse fundo aqui esse fundo aqui e aqui só foi uns pavio passou batido você vê que a média tá trabalhando junto com a linha de tendência então essa inclinação dessa linha de tendência tá melhor do que se fosse assim ó correto ó se você fizesse uma tendência assim por exemplo ó né vou até colocar o preço aqui é preciso entender a lógica né vou puxar essa só pagar essa linha aí fica até mais fácil vocês entenderem né então preço ele tá trabalhando aqui agora você entender como a média móvel me mostra a melhor marcação de mim tendência então a primeira linha de tendência que vai trocar essa essa linha de tendência aqui ó ela ela tá não tá convergindo com a média tá vendo ó o preço vai andar então vou colocar o preço andando aqui ó você está vendo a sua linha de tendência aquela aí ele faz um novo fundo aí você pode vir aqui ó e tentar melhorar essa linha de tendência como você vai pegar esse fundo e esses dois fundos aqui ó você vê que essa essa linha de tendência ela tá mais confluente com a inclinação da média do que essa primeira linha de tendência eu por isso que essa primeira linha de tendência foi descartada para mim ó tá vendo ó a posição dela tá muito inclinada para cima e a média tava muito reta então quando ele fez mais um dois novos fundos então eu falei com a melhor linha de tendência nessa ocasião se o mercado foi entrar em alguma tendência né que ele tá meio lateral nessa situação aqui seria essa então se o preço por querer começar a tendência de alta minha primeira linha de tendência por enquanto é essa porque ela tá mais confluente com a média móvel então a média móvel mostra mais ou menos a inclinação que você pode estar colocando na linha de tendência se você for usar a intenção só vai usar a média depois eu vou mostrar o exemplo como você pode eliminar a linha de tendência usar só a média vou continuar andando por isso aqui ó eu preciso mandando e na maioria das vezes quando o preço volta na média você entende que na média não quando o preço volta na linha de tendência entende que o preço tá respeitando essa tendência se ele furar a linha de tendência percebe que a tendência não tá respeitando então o preço foi lá fez um novo novos fundos tá vendo a fez um fundo aqui até perto da minha tendência então você vai pegar aqui ó ó e vai fazer um novo ajuste agora na sua média na sua linha de tendência ó e o cachorro mais aqui ó você quer medir o ângulo da tendência né para você tentar fazer alguma entrada a favor da tendência no toque da minha da minha de tendência ou seja né você fez um novo ajuste aqui na sua linha de tendência usando esses fundos aqui ó esse fundo esse fundo e esse fundo três fundos então tá aqui marcada a sua linha de tendência tranquilo então você abandonou esse fundo então fica muito na dúvida por mas eu marca a linha de tendência assim ou eu ajusto ela desse fundo aqui ó e eu depois eu ajusto lá e você fica trocando a média móvel então a linha de tendência acaba te ajudando um pouco nisso beleza você ver se você for olhar a linha de tendência no modo geral aqui ó você vê que ela tá assim ó e o preço tava aqui né um pouco fora mas e aqui aí começou a ficar na mesma inclinação da média aqui no finalzinho da da linha de tendência a média móvel você vê que a média móvel agora sim a perfeita a média móvel a inclinação da média móvel tá perfeita com a linha de tendência então agora só a linha de tendência começou a ficar mais perfeita tá vendo então você pode usar a média móvel a inclinação da média móvel para ver se a sua linha de tendência tá marcada pelos fundos certos se eu tivesse marcado a minha inteligência por esse fundo depois vindo corrigindo ó eu ia tá com inclinação que não ia tá batendo com a média móvel então eu eliminei esse fundo aqui e tracei por esse e aí eu vi que aqui convergiu ó a minha minha de tendência tá com o mesmo grau da minha média móvel então tá legal essa minha de tendência posso trabalhar com ela a inclinação dela tá correta aí eu vou continuar andando aqui agora deixa eu ficar aqui vou continuar andando aqui ó tá vendo lá ó ele está indo tá vendo que a média móvel foi lá na linha de tendência de novo a inclinação então tá legal é de amor até começou a inclinar um pouquinho mais para cima a gente vai ver lá vamos deixar o preço andar para ver se a gente precisa fazer uma correção da minha tendência até então não tá vendo você viu carinha de tendência deu o toque lá na frente eu preciso até de um martelo e não fosse a média móvel tem me ajudado a traçar essa nem tendência talvez eu terei com uma linha de tendência que começou aqui aí fez um novo fundo coloquei aqui aqui a fez um novo fundo eu coloquei aqui ó então aqui ó TV que eu estaria pensando que teve um rompimento da linha de tendência se não fosse a média móvel tá vendo vou tirar a média móvel daqui ó algumas pessoas marcam a interessa como assim que não tá errado aí faz um novo mundo a pessoa ajusta né bom então você vê que nesse ajuste aqui ó eu só sempre vai ficar com pressão rompeu e ela vende né ó rompeu voltou ela vende aí toma stop aí ela faz aqui de novo ó preço mergulha aqui ó vou colocar para frente um pouquinho aí o preço mergulha aqui ó o cara o cara tá com a linha de tendência dele aqui ó a rompeu e tá caindo vai reverter entendeu então ele sempre vai ficar vendo falsos rompimentos porque a linha de tendência dele tá no ângulo errado beleza e aí quando a gente coloca a média móvel ela ajuda a gente a colocar a linha de tendência no melhor ângulo eu vou colocar a média móvel de novo que eu uso a de 80 simples tá vendo close coloquei então quando eu apago essa média essa linha de tendência eu vejo que essa minha tendência tá confluente ó você vê que a média móvel vem e tá tá trabalhando certinho em cima dela tá até com a inclinação bem próxima vai ter momentos que vai estar com a inclinação perfeita beleza mas aqui tá bom você vê que respeitou deu um martelo ali tá vendo você vai continuar vamos continuar vendo tá vendo ó ó ó tá vendo como respeitou agora eu tenho uma linha de tendência legal tá vendo ó e aí você vai ajustando agora você pode ajustar porque que a média média móvel continua dando condições ó tá vendo ó a inclinação da média móvel e a inclinação da linha de tendência então se você tivesse desde lá de trás sem a média móvel você sempre ia pensar rompeu você colocou aqui ó rompeu vou vender aí você colocou aqui ó rompeu vou vender você sempre já tá vendo rompimento da linha de tendência porque a sua linha de tendência tá aí no ângulo errado então a média móvel me ajuda a procurar o melhor ângulo para a linha de tendência tem nenhum momento teria tido nenhum rompimento ainda aqui tranquilo e o preço vai continuar dando vou continuar dando o preço para gente vendo ó é algum momento aqui eu não lembro se algum momento vai romper mas tá vendo ó a média móvel a média móvel e a linha de tendência tá correta então em qualquer momento que você tivesse tentado comprar comprar para surfar essa essa tendência você teria conseguido pegar porque você tá com a linha de tendência certa mas talvez se você começou a traçar ela errada aqui do começo de sempre haver um rompimento de tendência rompeu em tendência rompeu linha de tendência aqui rompeu linha de tendência aqui beleza você sempre tá enxergando lá na frente ó o peoninha de tendência aqui em nenhum momento a minha tendência teria sido rompida se a linha de tendência tivesse sido traçada da forma correta então primeiro primeira usabilidade da minha linha da minha média móvel é a linha de tendência com o tempo você não vai precisar usar a minha tendência a própria média é a linha de tendência tá vendo que o preço bate 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 então a própria média acaba se tornando a linha de tendência beleza quanto mais a média inclinada para cima mais força a tendência tá ganhando então vamos a gente já tá numa tendência de aula né a gente vamos continuar ainda o preço dispara para cima e a média já dá uma inclinada maior do que esse grau aqui ó beleza então você já vê que a tendência tá ganhando mais força ainda tá vendo ó ó a média para cima tá vendo ó e o preço disparando ó beleza então só que você vai comprar aqui não o ideal é você fazer essa compra sempre quando o preço retornar a média e a média tá servindo como linha de tendência no caso né claro que você vai ter que esperar um sinal e tudo mais tá vendo então essa compra já era para você ter que ter pegado ela aqui para baixo seguindo ali a média móvel aqui no caso que tava usando a linha de tendência tá vendo aqui a gente já tá uma média mais inclinada se eu fosse para você passar uma linha tendência aqui ó nesse caso eu ia usar o que eu usar esse fundo não eu não ia usar esse fundo eu ia descartar esse fundo eu ia usar esse fundo que foi da abertura aqui ó né e até ajustar com aquele fundo ali ó então ó como eu ia fazer o ajuste ó eu viesse aqui na média aqui ó e pegasse a a inclinação dela e trouxesse para lá ó praticamente eu ia ter esses dois toques aqui ó tá vendo ó ó ó a inclinação tá praticamente igual então se você usasse esse fundo aqui você ia começar a enxergar rompimento aqui ó beleza se você usasse essa inclinação né vou até traçar aqui para a gente ver ó se eu pegasse esse aqui no fundo daqui aí traça as manhã de tendência ó você vai ver um rompimento aqui ó beleza porque a minha tendência tava passada no ângulo errado né então que me ajudou muito a ver isso aqui é que eu sou desenhista mecânico né sou cadista né e muitos anos aí com desenho mecânico então esse esse lance de ângulo para mim é muito importante né estudei trigonometria essas coisas todos para trabalhar com o desenho mecânico então o lance de ângulo é muito importante do desenho mecânico e eu trouxe isso aqui para o mercado então eu comecei a perceber isso aqui e olha a linha de tendência está marcada de forma precisa e acompanhando aqui beleza se você for usar a linha de tendência e no caso aqui o preço descolou muito da média móvel você poderia transferir essa média móvel como se fosse uma linha de tendência tendência aqui para cima eu vou continuar o mercado vai indo tá vendo é chegar um momento aqui ó e pode ser que houve o rompimento beleza a linha de tendência é a linha de tendência foi rompida aqui né o grau dela ela tá razoavelmente compatível né e aqui aqui você vê que houve o rompimento e a média móvel já começou a querer dar uma inclinada para baixo mostrando que pode ser que aí o mercado vai lateralizar porque se a média móvel ficar reta o mercado tá lateralizado se a média móvel fizer e começar a inclinar para baixo pode estar começando uma retração ou uma reversão então vou continuar colocando a gente já teve um rompimento da 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 linha de tendência aqui se você operar seu rompimento ali ter esse a vender nessa vela aqui por exemplo né então até colocar uma ideia de então aqui houve realmente um rompimento de linha de tendência o que a nossa linha de tendência tava confluente com a média aqui aqui começou a descolar um pouco mas já houve o rompimento também né então tá aqui você teria teóricamente teria vendido aqui beleza vou continuar colocando aqui tá vendo o preço até veio buscar um teórico algo que seria esse fundo tá vendo que quando você faz uma venda sempre o alvo vai ser os fundos anteriores se passar dele aí a gente vai indo para mais fundos então sempre quando o preço cumprir um alvo se você for estopado depois você não pode falar que a estratégia deu errado que a estratégia de maioria das estratégias o alvo vai ser sempre fundos anteriores ou topos anteriores então se você vendeu aqui ele chegou a cumprir um alvo se você colocou só com 0 0 para tentar surfar mais era uma contra tendência no caso aqui você talvez poderia ter sido estopado beleza dependendo de onde você pôs seu stop você pôs seu stop aqui talvez não né eu coloco um stop um pouco mais curto aqui em cima dessa vela que que rompeu né aqui você ainda não foi estopado mas poderia ser beleza a média começou a ficar reta então a média começou a me dizer o que não tem mais linha de tendência vou apagar ela o mercado tá começando a lateralizar porque a média começou a ficar reta a média já tá me dizendo ali mercado pode ser que lateralizei é menor e foi o que aconteceu o mercado lateralizou agora vou ter que esperar a média móvel apontar para algum lugar de novo e eu começar as marcações de novo a média tá apontando para baixo eu vendi não vou daí eu vendi aqui não vendeu por mais o mercado derreteu mas é eu tenho que esperar a confirmação a média tava reta não tinha motivo para vender ainda não tava me mostrando vendo ó a média começou a entrar para baixo eu não vendi no caso dessa ideia as entradas vão partir sempre do preço na média eu vou esperar o preço voltar na média para ver se eu consigo encaixar uma venda tá vendo por enquanto eu posso passar uma primeira linha de tendência que se eu quiser se vocês forem usar a linha de tendência que seria essa linha de tendência aqui ó ó ó beleza e aí eu vou dar uma olhada aqui aqui nessa linha de tendência pode até pegar nesse colocar aqui ó perto da média aqui ó né só arrastar aqui como que tava tá vendo ó eles vão vir aqui na média aqui no final da média aqui ó botar tá mais ou menos no grau aqui então essa linda está boa ele está mais ou menos do grau aqui ó né eu vou descartar isso aqui porque aqui era quando o mercado tava lateral então de fato a pênis começou aqui né então vou esperar o preço retornar talvez na linha de tendência aqui ou na média como você tiver usando que eu só vou passar no exemplo aqui eu não tô explicando preço voltou na média mas não deu gatilho de venda o preço não parou na média então você não não programou nenhuma venda Olá o preço chegou a linha de tendência e também furou a interessa por enquanto você ainda não tomou nenhuma decisão tá vendo até deu em talvez possa ser que nasça uma venda daí tá vendo a média tá inclinada para baixo talvez poderia fazer a nação a venda daqui só que aqui tem um problema as vendas tem que acontecer com preço abaixo da média o ideal seria o preço abaixo da média e quando prestar acima da média a tendência teoricamente tá começando uma tendência de alta quando o preço tá trabalhando abaixo da média então o preço não poderia ter rompido a média então eu abortaria essa venda porque o preço tá acima da média média beleza e o preço passa pura não dá mesmo venda como essa tabela para cima e eu ainda não tô comprado vou esperar a média começar a inclinar para cima aí eu vou apagar essa linda nesse porque não deu a venda tá vendo aqui além de não ter dado a venda porque eu teoricamente engolfo mas dá o próximo as velas aqui não perdeu o fundo então não daria uma venda depois o preço rompeu de fato a linha de tendência então não daria venda né e agora eu tô querendo comprar o preço já tá trabalhando acima da média a média já começou a inclinar para cima me mostrando que o preço quer retornar para essa alta que eu vou pegar se você usar ele tem isso é tração de tendência aqui você já consegue ver aqui que a linha de tendência já tá certa porque porque ela tá mais ou menos no mesmo grau e a média móvel né eu peguei aí colar na média você vê aqui ó basicamente tá no mesmo ângulo né lá atrás nos exemplos atrás você viu que não tava né eu marquei aqui mais ou menos vamos deixar o gráfico andar agora o preço tá trabalhando acima da média e no caso se você for usar a linha de tendência beleza pessoal você vou usar só a média é você descarta a linha de tendência depois a gente vão tá fazendo exemplo só com a média sem a linha de tendência tá vendo o preço tá trabalhando ó ele bateu lá na na da minha três porque eu não vou comprar aqui porque o preço furou beleza então essa ideia primeira ideia que tô passando ela não vai dar muito sinal por agora tá vendo o preço tem que voltar a trabalhar acima da média tá vendo não começou a trabalhar acima da média a média já ficou reta beleza desconfigurou eu vou ajustar a minha a minha linha de tendência agora pela nova inclinação vou colocar lá na inclinação tá mais ou menos igual para ver se aqui foi um rompimento beleza aqui vão rompimento da linha de tendência de fato tá vendo ó eu tô fez esse fundo você fez o ajuste né teve um novo fundo você vai fazer o ajuste da linha de tendência tá praticamente igual é esse toque esse toque e aqui favor um pouco mais tá tranquilo então aqui vamos ver se vai fazer o rompimento da linha de tendência ó lá bom pelo ali de tendência aqui é um rompimento de tendência porque ela tem que estar certa né digamos que você opera e rompimento de mente também não de fato pressão embora que houve um rompimento da linha de tendência Beleza né normalmente quando a tendência está de alta e o preço rompe a média vai estar reta então dá para fazer seu superacional não vou entrar nesse detalhe de operacional isso aqui não é uma estratégia montada ainda é uma ideia de como você pode estar usando ele tendência e a média móvel para filtrar a linha de tendência ou você usa sua média móvel que eu tava passando em próximos vídeos então aqui o preço rompeu começou a tendência de queda a gente tem uma inclinação ou você entrou no rompimento você quer pegar agora o surf numa volta na linha de tendência você marca a minha tendência nesse topo nesse topo aqui você mede aqui ó tá mais ou menos da mesma inclinação então dá para usar essa linha de tendência vai continuar deslocando o preço aqui e adotando sua estratégia eu não tô colocando estratégia aqui na mesa tô só mostrando como você traça a linha de tendência e vai meio que medindo né então vamos ver quando o preço tocar na nossa linha de tendência ela tocou mas furou então você não vendeu e furou passou batido aqui ó foi um rompimento né de tendência porque aqui foi um rompimento porque a linha tendência tá certa beleza a minha tendência tá certa tá tá traçado da forma certo aqui ó o ângulo tá perfeito aqui ó então quando o ângulo tiver perfeito você tem uma linha de tendência perfeita e você consegue ver o rompimento verdadeiro então aqui foi um rompimento a minha tendência nem tanto que voltou e fez um pullback a média tava reta ou seja a tendência de queda agora perdeu a tendência de queda e entrou teoricamente pode ser uma lateralização ou uma virada para tendência de alta beleza mas ouve o rompimento se você operar rompimento fica um filtro aí para você vamos ver o que que aconteceu aqui né vou lá e começou realmente a subir tá vendo chegou a dar uma compra se você comprou aqui se você comprou no pullback você já teve os alvos aqui no nesse primeiro topo aqui ó né E aí segue o barco e a média já tá inclinando para cima você vai eliminar isso aqui se você não entrou por aqui e quer entrar lá na frente você vai de novo passar de tendência ali tendência assim ficou boa e não ficou muito legal aqui ó nesse último movimento aqui né não ficou muito legal tá vendo que foi aonde a média inclinou para cima que tava praticamente era então esse ângulo não tá legal ó eu vou descartar esse fundo vou pegar o próximo ó beleza vou colocar aqui certinho eu vou pegar o próximo também é até que ficou razoável né mas não ficou legal ainda também ó ó beleza eu peguei eu pulei esse fundo aqui porque para ficar mais próximo aqui na inclinação ainda não ficou perfeita mas ficou mais próximo com esse fundo aqui ó beleza beleza tá aqui ó beleza ficou até que próximo aqui tá bem no começo da inclinação a gente vai vendo lá na frente beleza eu vou deixar o mercado rolar tá vendo ó como toca na média e sobe na linha dele se sobe ó talvez se eu tivesse feito essa inclinação por aqui ó e esse fundo e esse ó eu vou colocar bem certinho aqui tô fazendo rapidinho aqui para o vídeo não ficar tão longo mas mais para frente a gente vai aprofundando nisso aí se precisar fazer alguma live a gente faz beleza um tempo você vai filtrando então se eu tivesse pegado esse fundo e esse fundo talvez aqui teria sido um rompimento aqui aqui teria sido um rompimento como eu tracei e assim né tô acertar como tava né e eu tô por isso que eu tô até andando vela por vela aqui para vocês verem teria na prática então peguei esse fundo pulei esse peguei esse por quê que eu pulei esse para ficar de acordo com a inclinação beleza e então aqui teria como você ter pegado uma compra por exemplo entendeu pelo fato de a da média da da internet estar com a inclinação correta então você evitaria um rompimento que seria aqui ó se a sua se você tivesse esses dois fundos ele é dado um rompimento aqui um rompimento aqui um rompimento aqui e no caso não deu nenhum rompimento beleza vamos continuar colocando para a gente ver que que aconteceu aqui pra frente tocou na média agora rompeu aqui eu encaro como rompimento porque a média tá perfeita a linha tendência né não tá 100% perfeita eu poderia até fazer um ajuste ó deixei ela perfeita beleza que não casa muito né só tem um fundo então o vou deixar na inclinação mais próxima da média beleza então eu vou pegar esse fundo aqui ó último e esse não ficou 100% perfeito mas tá bem próximo tá vendo então tá bom tá certinho aqui ó beleza e de fato aqui então para mim agora é um rompimento não mas será que vai dar vendo isso aqui e a probabilidade é maior porque aqui realmente é uma média é uma linha de tendência perfeita então aqui realmente pode ser um rompimento beleza eu vou dar continuidade ela tá vendo e realmente o preço desceu bem ó vendo né do ponto aqui ó ó e houve o comprimento foi nessa vela e nessa né nessas duas velas aqui praticamente houve um comprimento ou nessa daqui se alguém vendesse né então cara estaria bem teria vendido aqui teoricamente que estou aqui beleza ou ele tomou o stop aqui por causa do do spread ou ele conseguiu vir daqui até aqui beleza né ou se ele tivesse tentado até aqui ele tomou de um stop aqui normal beleza normal operar rompimento de linha tendência tá operando uma contra tendência então só dando no exemplo não tô falando que é para você operar rompimento de linha tendência né precisa de outras análises para saber se você venderia aqui e depois eu falo sobre fractais e outras coisas beleza eu tô mostrando o exemplo vamos de novo aqui a continuidade só para gente ver o exemplo e é isso aí a média entrou a média móvel tá reta então não tenho tendência não tem uma linha de tendência para marcar só tenho suporte resistência está lateral beleza eu vou ter que esperar o preço disparar com um lado então primeiro preço vai depois da média acompanha tá vendo o preço tentou disparar ali mas a média não chegou a inclinar mas já tá dando uma leve para baixo mas ainda tá lateral tá vendo acelerar um pouquinho aqui ó para gente ver que é um teste lá na frente tá vendo ó o preço disparou eu comprei não agora eu preciso que a média incline para cima se você for usar a linha de tendência beleza eu não tô usando ele entender isso na estratégia ó a média móvel deu uma leve leve inclinação ainda não tá com uma inclinação legal para marcar a linha de tendência mas você pode vir aqui tentar marcar alguma linha de tendência beleza e você pode vir aqui de repente tentar marcar uma linha de tendência aqui ó beleza e você vai ver que não chegou a tá ideal mas para você começar a tentar então você não marcou a intenção desse fundo e desse que se você marcar desse fundo desse ia tá muito contra a inclinação da média ó até não a média ainda tá assim ó uma leve intenção para cima ou talvez esse ponto seria mais próximo mesmo assim não ficou legal então ainda a tendência não tá clara né se você olhar o contexto geral também lateralizado ainda é tranquilo vou colocar de novo aqui agora ó a inclinação começou a ficar melhor tá vendo ó já deu uma inclinação melhor pega agora já já compensa você vir marcar minha tendência então você vai marcar desse fundo aqui ó primeiro ficou quase perfeito não tá tá diferente mas não tá tão ruim assim dá para usar ela por enquanto beleza e a gente vai indo dando sequência depois eu vou dar novos exemplos aí beleza então deu o primeiro exemplo aqui usando para para você usar a linha de tendência como um medidor né se você tivesse uma vez que a linha de tendência aqui ó né aqui de fato foi um rompimento o que a linha de tendência tá praticamente perfeita aqui ó beleza então aqui você pode encarar um comprimento a vela foi muito grande talvez não deu para você vender mas de fato o rompimento você conseguiu evitar um falso rompimento em várias ocasiões aqui que eu mostrei para vocês né em várias ocasiões você evitou um falso rompimento por tá com a linha de tendência traçada no ângulo certo beleza vou dar uma continuidade só para gente ver o desfecho da história aqui né o preço disparou para baixo voltou a média já tá inclinando para cima mas o preço tá trabalhando abaixo da média agora o médio é que inclinou para baixo né agora vou esperar o preço voltar na média ou na linha de tendência se você tiver usando de atender só para estar aqui você já vai começar a traçar a linha de tendência de novo então se você pegar aqui ó não ficou legal a linha de tendência você vai pegar daqui ó tá vendo ficou razoável entendeu ficou razoável então dá para usar essa linha de tendência beleza vamos ver o que que aconteceu aqui aqui ó tá vendo aqui houve um rompimento da linha de tendência porque a minha tendência não tá 100% perfeita mas tava o mais próximo possível dessa inclinação então aqui houve um rompimento poderia ter comprado aqui lembrando que os alvos primários é nos topos beleza se você for operar rompimento eu vou estar falando de exemplos de não operar rompimento operar só continuidade de tendência tá vendo aí o preço vai embora beleza basicamente é isso se você tivesse usado essa linha de tendência aqui ó e essa linha de tendência aqui ó esse topo topo você teria comprado aqui ó e teria tomado stop como a gente usou a inclinação da média e pegou ali tendência desse topo e desse ó seu rompimento foi esse ó e você evitou esse falso rompimento por causa da inclinação da linha de tendência certa e entrou comprado no lugar certo beleza pessoal então essa é a primeira ideia da média móvel dentro do meu da minha estratégia do meu setup que eu vou estar lançando aí semana que vem provavelmente ainda que eu tô trabalhando e é a fim movie que é fibonacci com média móvel e com expansão de canais beleza então fi de fibonacci né e move de mover a vez que a média móvel e no caso é de 80 então tô explicando o primeiro primeiro pedaço da estratégia que é como eu lido com a média móvel eu mostrei aqui uma ideia bem simples que não é exatamente a estratégia ainda até já levando fibonacci outras questões mas é uma primeira ideia de como eu vejo a média móvel beleza pessoal se vocês puderem dar like e compartilhar para gente dar sequência a esse episódio aqui da minha estratégia parte por parte para vocês entenderem cada pedacinho da estratégia dá uma força aí compartilha curte o vídeo né se tiver alguma dúvida alguma sugestão pode deixar nos comentários e é isso aí galera obrigado e até o próximo vídeo